Então tá aí pessoal, o cachorro aí ele é forte e grande né, já está várias, várias semanas com problema, vários dias assim. Seu pênis já comido, foi retirado vários bichos, sangrou muito também. Aqui o ânus dele também cheio de bicheira, foi retirado muitos bichos. Então tá aí gente, é isso aí que os animais sofrem nas ruas. Direto. Agora vai ser tratado aí. Então tá aí.